Domingo, eu vou para o Maracanã, ver aquele time que sou fã, já sei que não vai ser de brincadeira, ele não vai dar bobeira, ele vai ser campeão. O Flamengo está totalmente descaracterizado, porque tem banco, tem bons jogadores, e tem aqueles novos jogadores que saem daquela colheita da Gaza e entram em campo com a maturidade e que já sabe o que quer e só pensa no campeonato, um jogo chato, difícil, o Flamengo nunca gostou do jogador do Paraná naquele tempo. Existe uma rivalidade entre os dois muito grande, apesar de terem as mesmas cores, de gostarem das mesmas cores, mas existe um ranco entre o Paraná entre o Flamengo e esse ranco já vem de muitos e muitos anos, discordando de algumas situações, mas sempre faz um jogo equilibrado, mas esse jogo não foi bom. Os dois aqui falharam, erraram muito, e no final aconteceu o que era para acontecer, um gol que eles fizeram. Eu discordo dessa bola que bateu no braço, o cara nunca sopravou, ali o jogador se abalando, levanta a bola para bater na mão no braço. E esse é um benefacto injusto, a situação de parada entre o Flamengo, mas o Flamengo conseguiu botar um jogador novo, que eu nunca tinha visto, mas entrou com personalidade e entrou querendo ficar no equilíbrio do Flamengo. Isso ali impactou de cabeça. De qualquer maneira, a gente tem que valorizar que é mais de um jovem talento que o Flamengo voltou para jogar. O que é bastante ruim de respeitar? Essa falta de disciplina que está acontecendo, que eu já falei lá do jogo do Flamengo, e que aconteceu no jogo do Flamengo, onde o nosso querido Cuca apelou, mas apelou demais, cara. Sei lá, os futebol estão apelando o mundo, xingando árvores, xingando jogadores, xingando pesquidas, xingando todo mundo. É uma deselegança muito grande que o futebol não tem espaço para esse tipo de situação. E o Flamengo, ou o Flamengo, ou o Flamengo, ou qualquer time brasileiro, o Atlético Paranaense, ou o Guilherme, o Flamengo Interacional, foi simples. Tem que ter uma postura elegante para... Quando essa imagem é enfrentada, isso, o tabarismo que aponta foi assim, o cara falou olha, não interessa que ele vai ganhar. Agora, se o árbitro vai cair rando no acerto, depois nós vamos averiguar o tempo que nós vamos tomar. Agora, vocês, treinadores, tem que ser um tempo na postura, porque em casa está assistindo a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos netos, e no TVA que nos disciplina no esporte que ele tem, que é o futebol. Mas, de qualquer maneira, o futebol que estava saindo na situação difícil é um bom treinador, o futebol fazendo um monte de trabalho, não precisa porque o árbitro deu um, ou dois, ou três minutos a mais, porque o futebol é feito, é chato, porque ele desceu e passou o jogo para o futebol que estava ganhando, e aconteceu, e o futebol não podia ter ganho uma bola parada, uma bola soltada, e o futebol não vai para o futebol da futebol. Agora, o que não é interessante, é que ele tem aquele tipo de comportamento de futebol. de futebol, espero que ele se corrija, e espero, espero que os órgãos competitivos com métodos tratados de futebol com mais rigor, principalmente os treinadores, os treinadores, os formadores de opinião, principalmente nós que trabalhamos nesse setor. Esquieta o que vai acontecer, esse rigor do futebol do futebol. De qualquer maneira, foi um resultado, pelo que o Flamengo tem para colocar de futebol, que é importante o futebol, um ponto fora, e ruim para o Atlético, porque pela futebol praticando o futebol ganho, e deixando escapar numa bola parada, numa bola segredita, mas, de qualquer maneira, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Atlético, para o Atlético, que mantém os estados que viram se colocando no Campeonato Brasileiro. Um abraço, até a próxima, canal do Jornal do YouTube. E aí